Os capitães aqui pra mim, por favor, rápido! Tudo bem, Lucho? Como você tá, irmão? Mano, satisfação de te conhecer aqui, estamos juntos. É o seguinte, tudo bem, Zé Rafael? Você já sabe como eu trabalho, né? Rapaziada, eu não gosto de aparecer. Faz o trabalho de vocês que é jogar bola e não falem comigo, tá bom? Os capitães podem falar comigo, falar comigo de qualquer forma, sabe como que é, coloco pra fora, eu não sei conversar. Então, Rafael, ok? Everton, pode jogar? Volta aqui, pra lá! Aníbal, Aníbal, vem cá. Seguinte, você está desloico? Você está desloico? O que você passa? Amarelo pra você. A próxima vez que chegar assim, Nestor, eu vou colocar você pra fora. Vem, Nestor. Qualquer coisa você me avisa, mano. Estou aqui pra isso. Puxou, para a bola aqui, mano. Não, só tiro de mestre. Escanteio nada. Zé Rafael, fala baixo. Escanteio nada. Rafa, pegou de você? Olha lá, ele está falando, não pegou. Pode parar a bola aí, pode cobrar. Vem aqui, vem aqui. Está desloico? Está desloico? Eu apito, você joga. Amarelo. A próxima vez que você fala, foi fato de começar a gritar. Amarelo. Capitão, não é você. Tá bom? Bora no... Substituição no verde, no aumentativo lá. Ferreirinha, vem cá. Vou te falar um negócio. Você e Luciano, rapidão. Seguinte, Luciano, na hora que ele pegar a bola, que ele cortar o primeiro, faz o fracão, mano, que ele vai achar você. Entendeu? É a dureza do prédio, meu tata!